O ano de 2019 foi positivo para a agricultura do Rio Grande do Sul. O presidente da Federação da Agricultura do Estado, Gedeão Pereira, fez um balanço das potencialidades e dificuldades do setor. O agronegócio já vem tradicionalmente crescendo e até o presente momento é quem levou a nação brasileira durante todo esse período, porque o agronegócio brasileiro cresceu tanto que hoje nós produzimos. Apesar de termos 200 milhões de pessoas, nós produzimos comida para 1 bilhão e 600 milhões de pessoas ao redor do mundo. O Rio Grande do Sul é um dos maiores estados produtores de carne no Brasil. Com a grande demanda da China, especialmente após a peste suína africana, os preços para o consumidor foram nas alturas. E a expectativa é que esse cenário continue por um bom tempo. caiu muito menos para o consumidor do que caiu para o produtor. Esta foi uma realidade que nós vivenciamos nesse período. Agora, com a recomposição dos preços, é evidente que judia do bolso do consumidor, que também não é a nossa intenção. A nossa intenção é obedecermos o mercado, oferta e procura. Sabemos que foi para um patamar superior, sim. Não retornará mais ao patamar anterior. Isto é uma realidade. Já o arroz teve queda de cerca de 15% na produção. E a expectativa para os orizicultores é que a área plantada caia cada vez mais, dando espaço para a soja, especialmente no sul do estado. Semeou uma área já um pouco menor. O ano passado foi menor. Hoje, praticamente, nós não temos estoques. E também tem uma nova variável que se introduz neste cenário. Qual seria a variável? Pelo aumento do custo da proteína, porque aumentaram as três carnes, via de regra também aumenta o consumo de arroz. Então, nós estamos sem estoque de passagem. Uruguai e Argentina produzindo bem menos arroz. O Paraguai, parece que este ano, produz uma safra equilibrada. E também estamos aumentando as exportações. E a soja vem conquistando, cada ano, mais área no estado. A expansão da soja é uma realidade. Até pelo certo desestímulo que houve no preço do boi nesses últimos três anos, a área de soja aumentou muito na metade sul. O que nós não temos acertado ainda é com a tecnologia, porque nós temos um tipo de solo de clima diferente da metade norte. E ainda a metade sul não conseguiu fazer safras nos mesmos níveis das safras da metade norte. Enquanto a metade norte já se fala em médias ao redor de 70 sacos por hectare, a metade sul fala em menos de 40 sacos por hectare. É uma questão de tecnologia, de aprendermos como lidar com o nosso solo, com o nosso clima, para explodir a produção efetivamente em níveis de produtividade igual ao resto do país. O presidente da Farsul também comentou sobre as dificuldades, principalmente de logística e infraestrutura, e como as reformas, principalmente a tributária, podem beneficiar o setor. Somos otimistas, acho que vamos ter aqui no Rio Grande do Sul a maior safra da história, porque a maior safra foi a de 2017. Esse ano, se o papai do céu nos ajudar com o clima, evidentemente, já que ainda nós não dominamos o cenário de irrigação que gostaríamos. Achamos que a irrigação tem condições e vai crescer muito no Rio Grande do Sul, justamente para driblarmos estas intempéries que nos é característica pelo nosso clima. Mas, de qualquer maneira, a previsão é de uma safra histórica para 2020.